Olá, meu nome é Mariana Iese, sou psicóloga e professora, sou aqui de Maceió, Alagoas e o meu contato com o Instituto Materonline foi através de uma busca na internet para realizar alguma formação online em psicologia perinatal, já que no meu estado não existe nenhuma formação na área. E aí foi quando eu encontrei o Instituto que é a única formação online em psicologia perinatal no Brasil e eu fiquei encantada com a quantidade de informações que a gente tem no site, com a quantidade de cursos disponíveis para todos os profissionais de saúde que trabalham com saúde da mulher, que trabalham com mulheres gestantes. E aí eu fui convidada, a partir do meu cadastro no site, a se juntar ao canal do Telegram, onde a proposta é diariamente fornecer informações sobre a psicologia perinatal. Eu resolvi participar e eu fiquei encantada realmente com o empenho e a dedicação que a Rafaela Schiavo, a diretora do Instituto, tem com esse grupo, com as informações lá passadas, todos os dias, inclusive nos finais de semana, ela faz questão de enviar informações, vídeos, textos, artigos super atuais, áudios, né, falando sobre as temáticas que a gente trabalha dentro da psicologia perinatal. Então, assim, dá realmente um nó e abre os olhos para quem quer trabalhar nessa área, né, e principalmente para qualquer pessoa que trabalhe com saúde da mulher, que trabalha com saúde mental, porque a gente sempre vai se deparar com uma gestante, a gente sempre vai se deparar com uma recém-mãe, né, um recém-pai, ou até mesmo uma família que está recebendo um novo ser, né, um novo bebê. E, inclusive, esse grupo me inspirou a criar o meu próprio grupo de estudos na faculdade com os meus alunos sobre psicologia perinatal e as temáticas que a gente vai trabalhar é justamente as temáticas que são trazidas pela Rafaela dentro do Telegram, né, e aí assim, eu espero estar também contribuindo, né, em propagar um pouco mais sobre a psicologia perinatal aqui no nosso país, né, uma área tão bonita, uma área tão linda e tão nova, né, que precisa realmente que a gente faça mais pesquisa e que a gente saiba mais sobre ela, porque é para trazer uma qualidade maior do atendimento a essas mulheres e essas gestantes, né. Um abraço a todos e convido a todos a também participar do grupo, porque realmente vale a pena e vai mudar muito a sua trajetória profissional e a sua visão, né, sobre a área da psicologia perinatal e também sobre o atendimento a todas essas mulheres, né, e trazer uma qualidade ainda maior na sua atuação. Abraços!